Tudo começa com a educação, com a educação ambiental. O manguezal é um sistema que se desenvolve em terrenos baixos sujeitos na ação dos mares. Se houver essa conscientização desde cedo, os danos do futuro serão bem menores. É um desafio que a escola tem que enfrentar. A gente que mora na região de manguezais, é uma região que precisa ser preservada e que está gritando por socorro. Não podemos jogar lixo na mata, não podemos poluir o rio. Nós pensamos nas crianças porque, para que eles não façam o que nós fizemos no passado, que é evitar a poluição, proteger os manguezais, proteger os ecossistemas, evitar a degradação da vida marinha, não poluir as praias. E agora a gente vai distribuir a cartilha para as outras escolas e também para as instituições que trabalham com o meio ambiente. E essa cartilha, ela vai trazer também muitas informações que vocês precisam colocar em prática. Não é só jogar, não é só brincar. Esperamos que eles coloquem tudo em prática, que eles sejam disseminadores, tudo que eles vão aprender nessa cartilha, nesse jogo. Através do lúdico, elas podem desenvolver a proteção sobre o meio ambiente. Aqui a comunidade de Riacho Doce tem esse exemplo, um rio que era limpo, cristalino. Hoje é um rio totalmente poluído, totalmente sem vida. Tenho certeza que eles não vão querer isso para o futuro. Não deixar o rio se poluir, não deixar sujeira na rua, cuidar da natureza. Se a gente não cuidar, vai morrer todos os animais, não vai ter nada para viver. A gente precisa do ambiente para viver bem. Cuidado meu amigo, para não escuregar. O cheiro é benefício, é onde escuregar. O cheiro é o amiguinho, saúde vai ganhar. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Abertura